Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa Errando enquanto o tempo me deixa Nada sei desse mar Nada sem saber De seus peixes, suas perdas De seu não respirar Nesse mar, os segundos Insiste em naufragar Esse mar me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa Errando enquanto o tempo me deixa Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sou errada, sou errante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa passar Errando enquanto o tempo me deixa Música Música Música